E aí gente, aqui é a Julia. E aqui é o Daniel, trazendo pra vocês o sexto episódio da Saga de Zelda. Dessa vez a gente tá aqui na montanha porque eu quero mostrar um item pra vocês. Quem viu o nosso vídeo passado, lembra que eu falei que tinha um item aqui que a gente ainda não conseguia pegar. E agora a gente consegue porque nós temos a Master Sword. E é aqui nesse negócio, será nessa tumba. Tumba lá, cara. Se você tenta ler, pra variar, é aquela língua antiga. Então a gente usa o livro de Modora pra ver. Herda a espada mestra e você vai ganhar o poder do Aether. Então é nóis, mano. É nóis, de life. É nóis. É, life? Na verdade não, esse poder congela as pessoas. Ó, tá, pode ser. Tipo todo mundo, tá ligado? Não é igual o bastão de gelo que só congela um. Ah, que massa. Isso que tá explicando ali. Subzeríssimo, agora. Agora a gente é o Master Sub-Zero Ninja. Como se ele já não fosse, né? Como se eles fizeram o quê? O padeiro. É, mais ou menos. Ah, levei dano. Caraca, perdi o Hadouken. Perdi o Hadouken? É, o Hadouken só funciona com life cheio. Então, agora que nós já pegamos o nosso item, vamos voltar lá pra baixo e ir pro último ponto, então, que é o primeiro lugar que a gente foi no nosso primeiro capítulo, cara. O Castelo do Rei. Se você não viu o primeiro episódio, não se esqueça de conferir. Né? Sempre bom. E vamos lá que dessa vez a gente... Não, droga. Ah, isso aconteceu muito comigo já. Tentar ir mais rápido acaba demorando o dobro. É, você se bate e cai no buraco. Que raiva. Acabou-se o mundo. Mas não tem problema, aqui pertinho vai ter coração, sai filha da mãe, que corvo desgracento. Ah, me deu uma bomba. Nessa árvore aqui, ó, essa maçãzinha, ela recupera o coração. Sim, eu decorei o jogo, qual é o problema? Meu Deus do céu, é muito... Não, é sério, eu fico abismado com as coisas dessas. Olha só, vamos dar uma passadinha aqui no santuário, aproveitar que tá aqui perto. Opa, fiquei preso. O Duncan Zelda é eu com o Mário, praticamente isso. Porque era aqui onde a Zelda estava. Aquela vadia. E ela foi sequestrada de novo, aquela mula retardada. Tá aí o cara, ele fala, Link, você está um segundo atrasado. Eu falhei. Zelda, os soldados a capturaram. Eles o levaram para o castelo. Você precisa encontrá-la antes que o mago faça sua mágica, olha só. Olha só. Por favor, você é a nossa única esperança, Obi-Wan Kenobi. Só os fortes entenderão. E ele morreu? Virou Jedi, tá ligado? Sumiu igual a Obi-Wan, tipo... Olha só, Star Wars. Ah, você explicou, Julia. Não é crente. Nossa, foi mal. Não dá nada não. O castelo é aqui pertinho, vamos dar a volta aqui por baixo. Acho que todos os itens que a gente poderia pegar aqui nesse mundo, com os itens que nós já temos, a gente já pegou. Então não vamos enrolar muito. Aqui do ladinho... Oh, eu curti muito esse negócio de Hadouken, desse Hadouken. Você não quer nem chegar perto, ele tem que não se lascar. É ótimo. Olha essa flecha aí, loucamente. Então, o Hadouken, a potência do Hadouken equivale à potência da espada anterior. Por exemplo... Olha a espada... Olha a piscate! Nossa, todo mundo é piscate. Por exemplo... Até o Zelda. Né? Oh, o Link. Até o Link. Até o Link. Sorry. Por exemplo... Por exemplo, com a espada anterior, você tinha que dar três espadadas nesses caras de armadura azul. Aí com os Hadouken... Ou seja, são três Hadoukens pra matar. Certo, certo. Se você acertar a espadada, são só duas. E assim sucessivamente. Ainda vão ter mais duas espadas no decorrer do jogo. Se essa é a mestra próxima, é qual? A mágica? A espada... Não, calma. A espada superior, a espada Jedi? Já demos muito spoiler. Olha, aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Agora que nós temos a espada mestra, a gente consegue terminar com essa mágica aqui. E vamos entrar no castelo. Essa parte, ela é muito maligna. Porque os caras estão bombados. Olha só o tamanho dos malucos, velho. Ô, louco, hein? Vamos deixar ele preso ali. Porque apesar de ele ser... É aquela história, né? Bombadão, cérebro pequenininho. É, ervinho. Gente, brincadeira. Nada contra bombados. Mas é isso aí. Apesar deles serem super fortes, eles são meio... E esse cabelinho, mano? Caraca, alta espada hoje, hein? Tem que pegar as fadinhas, porque o Link é safadinho. Safadinho. Mais uma chave? Como que é o nome, velho? Eu não tô com você lembrada. A espada do povo de Star Wars. Como que é o nome mesmo? Sabe de luz. Sabe de luz. Nossa, eu sempre esqueço o nome dessa bosta. Dessa bosta não. Respeita, mano. Me perdoa, me perdoa, moço. Respeita. Maior fã do mundo. Se você também é fã de Star Wars, não esqueça de deixar aquele joinha. E fala qual trilogia você gosta mais, apesar de eu saber. Se você responder que é a trilogia 1, 2 e 3, sai do meu canal. Se o povo falar bastante de Star Wars, traremos uma surpresa. Ó, é verdade, hein? Olha só. Spoiler de novo? Não foi spoiler. Não, spoiler não, que nada. Aqui, se não me engano, vai ter a chave que a gente precisa. Nossa, só tem chave. Caraca, esse caminhozinho eu não lembro direito. Olha só, chegamos na primeira parte que eu não lembro direito onde a gente tem que ir. Olha só, isso é normal. Isso aí é normal agora. Achei já, na verdade. É, mais ou menos normal. Ah, cara, é muito chato que... É porque é tudo escuro, velho. Vem muito carinha, tá tudo escuro. Mas não tem problema. Você tem o Hadouken. E a gente tem o Ether. Não se esqueça, se ficar difícil é só a gente congelar todo mundo e tudo se resolve. Caraca, não tem ninguém? Tem. Tem, sempre tem. Ah, então eu creio de arco e flecha também, mas eu sou... Agora que eu sou do Street Fighter, cara... Street Fighter, Mortal Kombat, tudo menos Zelda, né? Tudo menos Zelda. Que nada. Onde que ela tá? Então, ela tá lá na sala do Agahim. Agahim não, é Aghanim, na verdade. Eu sempre pronunciei errado. Desculpa. Eu te perdoe. Obrigado. Mais um cara ali, tomou uma vazada na cara. Detalhe, os caras são tipo... A guarda real, né? Os caras são foda pra caramba. Tem uma armadura muito louca e morre com uma vazada na cara, velho. Opa, agora essa flecha não se ocorre. Caraca, essa foi muita cagada. Olha só, ó, de lado, ó, de lado o escudinho. Mano, a física desse jogo é muito boa. Ele é muito real, cara. Você, quando eu dou a espadada, o escudo vai pro lado, ele protege mesmo, velho. Você é muito viciado. Mas é, o jogo é bacana. O jogo é ótimo, cara. O jogo é ótimo. Ó, você viu que eu consigo dar a espadada na lança. Ah, filha da mão aí. Não toca mais o Hadouk agora. Não tem problema, não tem problema. Ah, meu louco, eu sofro aqui, velho. Um negocinho pra gente falar pro Salahabaraj somewhat. Meu Deus, esse aí foi um pouco com problema. Olha, o nome dele no... Inferno. É por causa do Elmo. O Elmo atrapalha a visão, né? Por isso que eles não veem direito. Ah, o Elmo. O Elmo, aquele bichinho... Ai, caraca, esse aqui é mais top. Esse aqui não morre, mano. Esse morcego de um olho só, que porra é essa, cara? Que doente. Esse jogo tem os bichos mais estranhos que eu já vi Um doce, na verdade Porque tem vários bichos estranhos nesse videogame do mundo Né, Devil May Cry que eu diga Aí, procura coração Vamos achar Caduca Caduca Tá ficando doido, né É Flecha, rolê Ah, pessoal, no próximo vídeo de Zelda Eu vou ensinar vocês a ficar com mais de 30 flechas E mais de 10 bombas É uma das melhores coisas que tem Não, não, não é É uma fada, na verdade, que vai ajudar a gente Olha só, que bacana É, nossa, é ótimo Aí, depois disso eu vou usar arco e flecha forever Se não me engano, dá pra gente chegar até 70 flechas Mas olha só Caraca Estamos chegando no lugar já Falta pouco agora Por enquanto tá fácil, né Essa guarda especial do castelo aqui, cara Tá fraco, tá fraco Tá bem fraco Olha, Daniel Ford Eu ia fazer um comentário Né, tipo Ah, sou sem vergonha Que Não é que eles são fracos Na verdade o Link é que é muito foda Ah, tá Porque o Link é um Hylian Felizes? Cara, toda vez tem alguém pra encher o saco Eu chamo o Link de elfo Falo, ele não é elfo Ele é Hylian Vamos ver as semelhanças Hylian Hylian São considerados humanos Mas que são descendentes da deusa Das deusas criadoras de Hyrule Que tem orelhas de elfo E habilidades especiais Bom De elfo Sim, que elfos tem Ah, tá Ou seja, ele é equivalente a um elfo Até na orelha Até na orelha Então Caralho O Link é um elfo sim Mesmo sendo Hylian Ou o que seja É uma derivação de elfo Mas é Mas é elfo Olha lá Achamos a Zelda Olha a vadia E o mago Olha o mago lá Os seus robes verdes Ele falando Haha, Link Estava te esperando Rê, rê, rê Nossa, quem que ri Rê, rê, rê Você O Daniel ria sim, gente Sério, de verdade Eu estava Eu esperava que eu Que você Que você trouxesse a Zelda Quase isso Quase isso Você visse eu Fazendo a Zelda sumir Ah Esse é o último momento da Zelda Olha lá Ele é um Jedi também É um movimento da mente Ela não tem boca Ela não tem boca São 16 bits, Júlio Calma Não seja tão Perfeccionista E caralho Cadê a Zelda, mano? O roro é Papai Noel Já mudou Com isso O selo Dos sete homens sábios Finalmente foi quebrado Ixi Agora É questão de tempo Antes que o poder do mal Converta esta terra Apesar de tudo O poder O herói lendário Não conseguiu Nos derrotar A tribo do mal Quando nós estamos armados Com o poder do ouro Olha só Ele tomou o lugar do rei Pegou os recursos do rei E conseguiu então Fazer os seus planos dar certo Aí ele como o Papai Noel Falou que tem que ir E olha só Cara Ele fugiu Nem deu pra ver Por onde que ele foi O que que tem aqui atrás? Uma porta Não acredito Caraca Não acredito Let's go Papai Noel foi por aí Aí ele falou Ah você quer levar isso a sério Mesmo né Você vai ser destruído agora E olha só Agora que nós temos A espada mestra Nós ganhamos a habilidade Então de rebater Esse poder dele Contra ele mesmo Olha só Se a gente tentar Bater com a espada nele A gente leva um choque E se ferra Ô caramba Quase Errei por pouco Então ou seja A única coisa que a gente pode fazer É rebater o poder Contra ele mesmo E se você não tivesse A espada Aí não ia ter como Ah olha só Esse é o tipo O segundo tipo de poder E esse é o terceiro Sempre que ele vem pro meio Pessoal Fique aqui em cima Porque esse raio Não tem como defender Não tem como rebater E dar dano pra caramba Então aqui em cima Você fica protegido Só faltou pra ficar mais animado Os pisos levantaram E saem rodando Nossa Aí ia ser trash Se tivesse um modo Um pouquinho hard E ele veio pro meio E virou pra mim Então não é raio Ô caralho Não virou Então não se preocupe Quando é raio Ele nem vira pra gente É Ele é meio beijo Meio fácil de descobrir As coisas dele Ele tá vendo Que eu tô rebentando A cara dele aqui E não tá preocupado Fico de costas Fico de costas Haha Te enganei Que bocozão E quantas vezes tem que fazer isso? Quinta? É Não Tá quase acabando já E vamos lá Nossa Foi retinho essa hein Foi Perfeito Eita pega Reteinho pra casa do Nossa Esse poderzinho é muito chato Que ele espalha É água É água É o que ele faz É magia É magia É poder É power 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 de water Fazer você engasgar Ó Esse aqui não vai ser raio Nossa Link Sua Mula Vesga Acerta Tá no desgraçado Não Não solta esse poder não Capetinha É raio ou não? Não Bem doadinho aqui Pá Pronto Aê Caraca É Caraca Foi isso que ele falou Well met Você realmente é um verdadeiro herói Mas eu não estou pronto pra admitir a derrota Eu vou te arrastar comigo junto ao mundo das trevas E Não véi É Nós vamos O que parecia ter terminado na verdade só está começando Pois agora nós estamos no mundo das trevas Olha lá o Saharajanahala falando com a gente Link sou eu Saharajala Estou Comunicando pela voz É Telepatia O lugar onde você está agora Foi uma vez a terra dourada Mas o poder do mal tornou no mundo das trevas O mago quebrou o selo dos sete sábios E abriu um portal que liga os dois mundos Que o Link Né? Pra você salvar a metade do mundo conhecida como Light World Você precisa conquistar de volta o poder de ouro The Golden Power Fácil Né? Você precisa também resgatar as sete maidens As moças, as damas As sete damas Que Aghanim mandou pro mundo das trevas Como você é um membro da linhagem dos sete sábios Ah não, elas Você não, elas Elas são da linhagem Elas tem o poder pra te ajudar Elas estão presas em cavernas escondidas Sempre tem que caçar mulher, velho Pelo amor de Deus Em umas morras cheias de criaturas perigosas E armadilhas Óbvio O Palácio das Trevas Tem que ser o seu primeiro objetivo nesse mundo, Link Eu posso confiar em você Por favor, faça Esse velho homem Os desejos desse velho homem se tornar realidade Eu imploro Então olha só O mundo se tornou Dark World Algumas coisas mudaram Alguns caminhos não estão mais disponíveis A gente vai precisar de itens específicos E o vídeo vai ficando por aqui Ah, eu tô revoltada Porque olha só O cara foi em 200 mil castelo Pegou as chupetas tudo Pegou todas as coisas mágicas Salvou o Biscate Aí ela foi raptada Aí ele voltou Foi entrar o último cara Ele ia ganhar assim Mas a mulher foi raptada de novo De novo E aí ele veio pro inferno do escuro Pro mundo mais satânico E agora não são três castelos São sete Puta que pariu Mas isso é ótimo Aí vai ter que recatar mais um monte de vagabunda Sim Que raiva Antes da... Enquanto a gente agradece Link, eu sinto sua dor Enquanto a gente agradece, pessoal Pede aquele joinha de sempre Tem mais uma diquinha pra dar pra vocês Antes de terminar o vídeo, ó Caiam por aqui E venham aqui pro lado Que bem aqui tem mais um pedaço de coração Olha só E é isso aí Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo Sim Esperamos que tenham gostado de ver a gente destruindo o Aganim Aganim Vindo para o mundo das trevas Eu tô panha sem falar muito bem Aganim Se vocês gostaram, então Olha o like dos bichos agora Por favor, deixem aquele joinha Adicione os vídeos aos favoritos do YouTube Pra ajudar na divulgação do canal Segue a gente lá no Twitter E curte nossas páginas no Facebook Pra ver as atualizações E essas paradas aí Né? E... Mostra o vídeo para os amigos de vocês Porque isso ajuda a gente demais E... É isso aí, nomás Beijo Sia E aí, gostou do nosso vídeo? Então confira os nossos vídeos anteriores É só clicar na miniaturinha que tá aparecendo aí do lado e ser feliz E não se esqueça de nos seguir no Twitter E curtir a nossa fanpage no Facebook Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal Pra receber os vídeos novos na sua página inicial do YouTube Até mais See ya